Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje, soltando com carros na pista de esqui, já deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, me segue no Instagram, é arroba machineplace Galera, os carros, tem a caminhonete do vídeo passado, que tem suspensão a ar, tem o veículo off-road, carro de corrida, o jeep, tem vanzinha, tem o outro carro do jogo, caminhão, tem o covete, carro do jogo, beleza? A pista de esqui, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, e aí galera, vamos ver qual carro que vai mais longe, né? Vamos ver qual que vai mais longe Será, galera? Acho que não é nenhum carro que vai mais longe, acho que é o carro que consegue, né galera, passar aqui, né? Certinho, né? Vamos ver galera, vamos ver É, a caminhonete com suspensão a ar primeiro, vou mostrar para vocês, ó, deixa eu até ver aqui galera, é, ela está, deixa eu ver, ó Calma Espera aí, vou baixar a caminhonete Ó, é a altura mínima da caminhonete Ó, agora levantar a suspensão a ar Aí, ó Agora, rebaixar o carro Aí, ó, suspensão a ar, galera, a caminhonete vai ser o primeiro veículo Vamos lá Arroja, rebaixado Nossa, foi muito rápido galera, vou de novo Eu fui muito rápido, ali tem que ir mais devagar, tem que ir mais devagar Calma, muito cuidado Ali eu fui muito rápido, tem que ir mais devagar Aqui, só aqui no começo Eu vou de novo É melhor eu ir de novo galera, porque rampou ali Eu não posso frear É só aqui no começo galera, é só para o carro, para os veículos Só não, só para não rampar aqui, para ir certinho Aí Beleza Acelera Rampou e eu desligo o carro É, eu desligo os veículos Beleza Beleza Nossa Posso controlar também galera, posso controlar também Nossa Posso controlar Beleza 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 Nossa caminhonete Galera, a caminhonete foi muito longe Calma, calma Derrapou É uma pista de esquina galera Não, tem que ter que controlar Mas é difícil controlar essa caminhonete Quantos metros aproximadamente aqui galera Aqui tem os metros né Ó Ela passou de 1300 metros Deixa eu ver aqui 1400 1310 metros Mais ou menos, será? Vamos ver o próximo veículo Veículo off-road Veículo off-road Veículo, né Que é para off-road Tem que ir mais devagar galera Não tem como Tem que ir bem mais devagar Aqui ó Só para o carro ir certinho Para não rampar Beleza Calma, muito cuidado Mas acelera, acelera Tá no automático galera Tá no automático as marchas Vou desligar o carro Nossa 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 É Nossa Vamos ver Ó Passou de 800 metros 900 metros Mil Mil e cem Mil e duzentos metros Ó A roda foi ali ó Mil e trezentos Passou a caminhonete Passou a caminhonete Passou a caminhonete Passou a caminhonete Mil e tre... Mais de mil e trezentos metros Acho que uns mil e trezentos e cinquenta galera Eu acho Acho que mil e trezentos e cinquenta metros Vamos ver É um carro de corrida aqui Vamos ver Calma Freia aqui para não rampar Beleza Vamos lá Calma Muito cuidado Acelera Acelera Nossa Cuidado Rampou certinho Rampou? Certinho? Rampou? Beleza É galera Mas eu acho que o carro não vai longe não Tentar controlar Nossa Tentar controlar aqui para não bater em algum veículo ali Tentar controlar Calma Calma É que o carro está derrapando galera Por causa da roda esquerda Aí está acontecendo isso Eu tento controlar certinho Ó Ainda foi mais Foi longe Eu acho que vai passar Quer ver? Eu acho que vai passar É Passou Passou É galera Passou Por enquanto os carros Os veículos estão indo longe Vamos ver o jeep Vamos ver o jeep Por enquanto os veículos estão indo longe Todos estão rampando certinho ali É Por enquanto né Vamos ver o jeep Esse jeep Se eu não me engano galera É uma versão para a pista Olha a velocidade Calma Não jeep Não Deixa eu desligar o jeep Não jeep Calma Tentar controlar o jeep Calma 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 Não É galera Tentando controlar os veículos Mas é difícil Ó É O jeep Acho que já não foi tão longe O jeep já não foi tão longe galera Ali eu não estava freando É Por causa do Do jeito que o veículo está A roda ficou assim Deixa eu ver aqui 800 metros É 850 galera 850 metros Mas foi né Vamos ver o covete O covete O carro Covete é carro do jogo Carro do jogo Vamos ver o carro do jogo Covete Está ali ó Beleza Cuidado aqui Carro não rampar Beleza Vamos ver Covete Que bicho covete Será que vai longe? Não sei Vamos ver Beleza Nossa Não Não Faltou velocidade Galera Nossa É Perto de 240 metros Aí galera Aqui É Perto de 240 metros O carro não passou Vamos ver o caminhão Vamos ver o caminhão Eu acho que o caminhão tem Deixa eu ver galera Eu acho que o caminhão Eu acho que era para ter suspensão também galera Era para ter suspensão Não sei se Acho que ele não está funcionando Beleza Acelera Nossa Cuidado Cuidado Nossa Nossa O caminhão foi O caminhão foi Olha só Nossa É galera O caminhão foi Nossa Nossa Passou o jipe ali já Galera Galera O caminhão vai passar os carros Nossa Passou os carros ali já 1500 metros 1600 1700 Será que vai chegar a 2000 metros? Não 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 Nossa 2000 metros Nossa 2100 metros Nossa Passou de 2200 Nossa galera Galera Não sou eu que estou freando Está parecendo O ABS piscando Sozinho Não sou eu que estou freando Pois Olha o jeito que o caminhão está Galera Não sou eu que estou freando não Olha E vocês viram O caminhão foi mais longe Do que os outros carros Nossa O covete Não passou ali galera Depois eu vou mais uma com o covete Só para ver se É Só para ver se ele vai galera Só para ver Porque não é possível Até o caminhão foi E o covete não Vamos lá Carro do jogo Nossa 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 Esse aí quase que não foi Nossa Galera Esse aqui eu acho que vai longe Nossa Eu estou tentando controlar Mas o carro está derrapando Calma Beleza Será que vai chegar perto do caminhão? Calma Calma Meu caminhão está bem longe 1500 metros 1600 Calma 1700 metros O caminhão está lá na frente 1800 Calma 1900 Não Ah não acredito Próximo Nossa Próximo dos 2000 metros Último veículo A van Depois eu vou mais uma vez Com o covete Para ver Beleza Calma Freio aqui Para não rampar Beleza Ali não tem problema Freio aqui Freio aqui Para não rampar né Para não rampar ali Aqui tem que acelerar bastante Eu acho que a vanzinha Vai longe Nossa 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 O carro está derrapando demais Beleza A roda da direita Não está funcionando Galera Eu estou tentando Ir para a direita Para não bater no carro Não Galera A roda da direita Não estava funcionando E o Civeta Foi mais longe Agora A vanzinha A vanzinha Próximo Deixa eu ver Próximo dos 1500 metros E o Civeta Foi junto Beleza Vamos ver Vamos ver Cadê o Covette Cadê aqui Aqui Nossa Cadê o carro Aqui Beleza O Covette Carro do jogo Dado aqui Para não rampar Beleza Aê Vamos lá O Covette O Covette Acelera 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 É galera É o carro mesmo Bom Eu acho que ele foi até um pouco mais longe Dessa vez É Praticamente a mesma coisa Galera O Covette Não foi Infelizmente Galera O carro Vocês viram aí Tentei duas vezes A primeira chance A outra ali Para tentar de novo O mais longe O veículo mais longe Que foi Foi o caminhão A vanzinha Eu tentei controlar Mas a roda Estava quebrada Estava tentando para a direita Mas infelizmente Batu no Civeta E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Me segue no Instagram ArrobaMachinePlays Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau